Deu Bahia na cabeça do Mitsubishi Motorsports na final da etapa Nordeste em Fortaleza. O título da categoria graduado voltou na bagagem dos baianos. Veja a reportagem. Nada melhor do que começar o dia à beira-mar com uma vista incrível e muito sol. Foi com este cenário que os mais de 150 carros do Mitsubishi Sports partiram para a última etapa do ano, na região Nordeste e oitava etapa da temporada. Mas essa prova teve um gostinho muito especial para uma dupla de baianos, Danilo Rego, conhecido como Batminha, e José Nunes. Os dois conquistaram o título da graduados depois de mais uma vitória. Danilo Rego e sua mãe Solange Rego são tetracampeões do Rali do Batom. E esse também foi um motivo a mais na comemoração. Em Fortaleza, Batminha dividiu com o navegador José Júnior as alegrias da conquista do título da temporada Nordeste. A vibração foi muita e Batminha desabafou afirmando que esse ano finalmente chegou a hora. Como prêmio, eles ganharam uma viagem para o hotel U2, no Rio de Janeiro. E além de ter o filho na disputa final da competição, o amor pelo 4x4 fez Solange Rego e a amiga Luciana Abacaioco saírem de Salvador só para disputarem a etapa de Fortaleza. Foi a quarta prova que elas disputaram esse ano. Afirmando que essa foi a melhor prova do Mitsubishi Motorsports dos últimos tempos, com alto nível técnico e de adrenalina, Fábio Carvalho, que correu ao lado do amigo Cláudio Flores, conquistou o primeiro lugar na categoria Master. Mas no campeonato, o título ficou para Paulo Góes e Jonathan Digo, de Joinville, Santa Catarina. O piloto destacou que as provas no Nordeste são muito mais difíceis, tem areia. E conquistar o tricampeonato nessas condições era algo fora do comum. Na categoria Turismo, Walter Santana e Francisco Cláudio comemoraram o primeiro lugar da etapa, depois de buscar esse título por muitos anos. Já no campeonato, Thiago Ferreira e Emerson Aracaki, que correram juntos há três anos, conquistaram o primeiro lugar. Os campeões ganharam uma incrível viagem para a pousada Terraços Marinhos, em Maraú, na Bahia. Já na categoria Turismo Light, que é a entrada do Mitsubishi Sports, os amigos de Fortaleza José Bezerra Filho e Paulo Afonso Júnior se surpreenderam com o resultado, conquistando a vitória já na estreia da competição. A próxima etapa do Mitsubishi Motorsport será na região Sudeste, da turística Campos do Jordão, em São Paulo, no dia 21 de outubro. As inscrições poderão ser feitas no site www.mitsubishmotors.com.br. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho